Um acidente envolvendo 11 veículos deixou várias pessoas feridas. Foi na BR-101 em Barra Velha, logo depois do viaduto, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. O acidente aconteceu por volta das 3 horas da tarde, aqui na descida do viaduto da BR-101, altura do quilômetro 82. Teve um engavetamento de 11 carros. A gente vê alguns já sendo retirados e parte do trânsito teve que ser desviado pela marginal. O trânsito na pista principal ficou interditado por mais de uma hora. Os motoristas envolvidos seguiam o sentido norte, Barra Velha Joinville. Todos os veículos tiveram que ser guinchados. O dadoblou, parou, só demos uma encostada. Daí ele saltou, abriu as portas e pulou fora do carro. Aí os outros vieram atrás e foram batendo e jogando a nós para cima da dublou. E ele falou por que ele parou no meio da pista? Não. Não falou porque estava um pouco trancado para frente, mas não era para parar de uma vez. Acho que eu tinha um carro parado. Quando eu fui frear, que o cara freou na minha frente, joguei o carro para o lado e o carro deslizou e o outro já veio em cima. E ali foi indo um atrás do outro, um atrás do outro. Mas acho que o meu carro tinha dois, já tinha um acidente, já tinha acontecido um acidente. A gente só veio na consequência. Não estava correndo, estava 60 por hora, estava lento aqui, não estava rápido, rápido. Um barco que estava em cima de um dos carros foi parar em um dos canteiros da via. A Polícia Rodoviária Federal e funcionários da empresa que administra a rodovia foram chamados. Em um dos carros estava uma senhora cadeirante, que teve que aguardar os bombeiros voluntários de Barra Velha para ser socorrida. Algumas vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o PA de Barra Velha. Excesso de velocidade, pista úmida, pista suja, então é um pouco de falta de atenção, tudo ajuda um pouco. Então, vamos lá, vamos lá.